A Taça Band Bahia 2020 foi lançada hoje no programa Jogo Aberto. A novidade da próxima temporada é que a competição vai ter uma edição nacional. O lançamento no programa Jogo Aberto foi feito pelo coordenador da Taça Band, Glaucio Lopes. A competição será em abril. É só entrar no site valesportes.com.br. Lá nós vamos ter, nesse momento, duas apresentações. Uma da Taça Band Campinas e Taça Band Bahia. É só clicar lá na Taça Band Bahia, muito simples, rápido. Em um minuto você faz a pré-inscrição da sua equipe. A Taça Band tem uma novidade para o próximo ano. A competição terá uma edição nacional. 60 times vão disputar a Taça Band Brasil. São cerca de mil atletas de 16 estados de todo o país. A Bahia será representada por duas equipes. A FG Fútbol de Feira de Santana e essa aqui, do projeto social Bola no Pé. E a garotada, olha só, tem talento de sobra no futebol. Vice-campeã da Taça Band Bahia, a equipe faz parte de um projeto social que atende cerca de 140 alunos. E o futebol é uma ferramenta para o desenvolvimento integral de crianças e jovens. Isso mostra pra gente que o esforço de um trabalho social, comunitário, tem uma recompensa muito grande. A gente vê nos olhos das crianças sabendo que eles vão poder representar a Bahia lá em São Paulo. Pra gente isso não tem preço. 18 deles vão viajar para participar do campeonato. O objetivo é trazer a Taça. Muita dedicação, perseverança e procurar sempre dar ouvido ao professor. Na arquibancada improvisada, uma torcida pra lá de especial. Foi pensando no sonho do filho que Josiane se tornou a maior incentivadora. Eu sentivo bastante. Eu senti ele treinar muito, levar a sério o treinamento. Ouvi sempre o professor Jorge. No ano que vem tem mais Taça Ban de Bahia. Mas até lá, a ansiedade é pelo título nacional. Já tá, eu tô quase dormindo já. E que a gente possa ser campeão de lá. Vamos, vamos!